E aí, rapaziada, beleza? Aí, ó, pra quem perguntava cadê o Mac, o Mac tá aí, ó. Só que ele canta bem em casa, tá vendo? Como ele se acostumou bastante lá, na época eu morava em Santos, como eu morava em apartamento, ele se acostumou muito a cantar dentro de casa. Aí quando eu levo ele pro passeio, essas coisas, ele não desenvolve muito bem. Não abre o canto. Ele até canta, mas começa a cantar frio, entendeu, galera? Aí tá aqui, ó, dá uns cantinhos aí pra galera aí, tá vendo? E se vocês ouvirem, ó, ele fica disputando o dia inteiro. Canta ele aqui e o Braddock responde lá na frente. E o Braddock respeita ele bem aqui no território dele, né? Ó, o Braddock canta lá, aí ele dá um cantinho aqui no fundo. E assim vai, e os dois vão igualando o dia inteiro. Tá vendo? Eu já tentei fazer várias mexidas já, mas não adianta ele... Vai voltando aos poucos, né? Vai pegando... A fibra de volta na rua, assim, aos poucos. Então, toda mexida que eu vou, toda puxada que eu vou, eu levo ele junto. Porque... Assim, ele vai se acostumando cada vez mais, né? E vai melhorando. Eu deixo sempre assim, ó. Tá o... O Mac aqui, ali atrás, ó. Ali, ó. Clicando ali, ó. Fica a fêmea dele. Tá vendo? Tá vendo aqui em cima lá, ó. Ele não vê ela. Ela fica piando. E ele fica aqui, entendeu? Ela chama, ele canta. Ela chama, ele canta. Essa é a mexidinha durante o dia. Pra casar ele, tá vendo? Com a fêmea chama lá, ele já esconde aqui, ó. Quer dizer o quê? Tá casado, entendeu? Quem tá ali é a fêmea big. E aqui é o Mac. Olha como o bichão canta, ó. Tá cantando firme, cantando alto já. É isso aí, galera. Pra quem me perguntou do Mac. O Mac tá aí, ó. Firme e forte. Coelho muito bom. Bom de canto. Fida. Só que é isso aí, né, galera. Acostumou muito em casa. Virou um passarinho... Não de prego, né. Porque você pode tirar ele daqui pra lá na frente, mas ele virou um passarinho caseiro. Que não sai do canto em casa. Mas olha que cantão bonito, galera. É isso aí. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Quem já for inscrito, deixa o like aí se gostou do vídeo. Ativa o sininho quem não ativou ainda, porque o YouTube não tá enviando os vídeos, galera. Tem que ativar o sininho pra receber os vídeos, beleza? É isso aí. Tamo junto. Boas festas pra todo mundo aí. Um bom fim de ano e um próspero ano novo aí. Tamo junto. É nóis.